Música Gente, eu tô aqui com esses três intérpretes maravilhosos que estavam todos os dias, né, até agora, porque amanhã termina o Festival de Inverno de Bonito, se revezando ali com as Libras. É a primeira vez que tem, né? A interpretação da língua de sinais, das músicas, ela é muito importante pra promover a acessibilidade pro surdo, uma vez que o surdo faz parte do Brasil, então ele precisa se sentir incluído e a disponibilidade do intérprete de Libras proporciona isso, a acessibilidade. Já trabalhamos em outros shows, mas o Festival de Bonito é o primeiro que a gente trabalha e isso tem sido muito bacana e a comunidade surda tem sido representada dessa forma, isso é muito legal. Eu achei incrível, as pessoas gravam a gente, as pessoas, quando acabam o show, as pessoas vêm elogiar o nosso trabalho, além da representação dos surdos, né, aqui, que sentem inclusos também, a gente sente que as pessoas ouvintes adoram o intérprete de Libras também, né, inclusive os cantores, os cantores chegam, Daniel conversou com a gente, a Gabi Amarantes ganhou um sinal em Libras, a Maju conversou com a gente, enfim, são pessoas maravilhosas e que faz o nosso trabalho como intérprete de Libras valer a pena. E a gente pega o repertório antecipado, né, a gente estuda, pra que a gente possa traduzir pra língua brasileira de sinais, né, e a gente sim quer continuar fazendo shows, a gente adora aqui o nosso trabalho. Posso pedir um recado pra vocês em Libras pro público aqui, então? Pode, claro. Acessibilidade é muito importante. Acessibilidade é um direito do indústito. Todos precisam aprender pelo menos um pouquinho da língua de sinais.